Evento. Marketing automotivo é tema de debate em São Paulo. Lançamento. Volkswagen extrai a motor de três cilindros no Fox Blue Motion. Ethanol Summit. Evento defende a adoção de política pública de incentivo ao combustível. Carreira. Oswaldo Jardim deixa a Ford Caminhões, que será comandada agora por Gui Rodrigues. Assista agora no noticiário semanal da Automotive Business Web TV. Automotive Business realizou o primeiro fórum automotivo à revolução do marketing, no dia 27 de junho. O encontro debateu o desafio de atrair o consumidor num mercado tão competitivo. O evento reuniu 254 participantes. Gil Giardelli, da ESPM, destacou a necessidade da indústria de acompanhar a mudança do consumidor. Segundo ele, o setor automotivo ainda tem a cara do século XX e precisa avançar para atender os clientes do século XXI. O carro sai de um processo onde ele era individual, onde ele era o grande status quo, para ser trocado por um status quo onde há generosidade coletiva. E aí pessoas não vão deixar de ter carros, mas vão compartilhar cada dia mais eles através dessa economia colaborativa e do compartilhamento. Então temos um grande desafio para a indústria de sair os carros individuais e entram cidades inteligentes. João Tiaco, da Fiat, concordou que é essencial acompanhar as mudanças na mobilidade urbana. A gente tem que entender qual é essa realidade e de que maneira a gente cria relevância, de que maneira a gente entende esse consumidor e de que maneira a gente traz todas essas formas de entender o consumidor, de pesquisar o consumidor, de desenhar as relações ou de redesenhar as relações que esse consumidor cria dentro das nossas organizações de marketing, dentro das empresas. A Nissan é uma das montadoras que investem em comunicação viral na internet. O diretor de marketing da companhia avaliou no evento os resultados alcançados com campanhas mais ousadas. Quando a gente começou, o principal objetivo era fazer a marca ser conhecida. A gente tinha como missão, quando chegasse no momento em que a marca fosse conhecida por si própria, não precisa mais falar dos outros. Então a gente já atingiu esse nível, já chegou nesse patamar e a gente precisa continuar agora contando a nossa história. Só que a nossa história vai ser contada de uma forma ousada, de uma forma criativa, porque isso virou uma marca registrada na Nissan no Brasil. A Volkswagen começa a utilizar no Brasil seu motor 1.0 de 3 cilindros. O carro escolhido para estrear a novidade é o Fox na versão Blue Motion. O modelo tem preço inicial de R$ 32.590. O novo propulsor já é fabricado no Brasil. Ele pesa 24 quilos a menos que o motor 1.0 atual de 4 cilindros e é mais potente. Tem 82 cavalos quando abastecido com etanol. Além do lançamento, a empresa comemora a produção de 8 milhões de motores na fábrica de São Carlos. A unidade do interior paulista foi inaugurada em 1996. Recentemente, a planta recebeu investimento de R$ 335 milhões. Com isso, a capacidade produtiva foi ampliada em 20%. São Paulo foi sede do Etanol Summit nos dias 27 e 28 de junho. O evento discutiu a produção do biocombustível e os rumos para o carro flex. Um dos pontos levantados nas apresentações foi a importância de criar uma política pública para incentivar o uso do combustível. Com isso, o setor ganharia produtividade e permitiria que os investidores alcançassem suas metas. Em um dos debates, especialistas apontaram as tendências para a evolução da tecnologia dos motores flex. É fundamental que na nossa política pública, inclusive do Inovar Alto, da participação do governo federal, dos organizadores financiadores de pesquisa, FINEP, FAPESP, a gente faça um esforço nacional para incorporar tecnologias do lado do álcool, para garantir que o flex do futuro continue competitivo. Agora, evoluindo, o cara ficando mais econômico, mas o lado do álcool também, porque senão você acaba evoluindo o lado da gasolina e do álcool não. Então, esse equilíbrio é fundamental. E para isso, isso requer envolvimento de política pública, porque o lado da gasolina vem feito de fora, não precisaríamos fazer nada. Mas o lado do álcool nós temos que fazer, se quisermos manter essa competitividade. Então, o desafio é esse. A Ford Caminhões tem novo comando. Oswaldo Jardim se aposenta depois de 37 anos na empresa, e quem assume a diretoria da divisão é o argentino Gui Rodrigues. Até então, ele era diretor de marketing e vendas da Ford Argentina. O executivo está na empresa desde 1992. Já trabalhei três vezes no Brasil, então, um pouco de português, como vocês veem, tento falar. Então, uma experiência um pouco global, como é a empresa agora, com os nossos produtos. Tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, no Canadá. E, bom, agora, vindo a colaborar com o time aqui do Brasil, para fazer a Ford Caminhões ainda mais grande do que hoje em dia. É um grande desafio, como vocês veem, com muito bons produtos vindos. Em sua nova fase, a Ford voltará a produzir a Série F, em São Bernardo do Campo, a partir de 2014. Os caminhões leves e semileves da linha tinham deixado de ser fabricados em 2012. Outra novidade é o início da produção do cargo extra-pesado, que ocorreu no fim de junho. O modelo deve chegar ao mercado em setembro. Este foi o noticiário Automotive Business desta semana. Agradecemos a sua audiência e até a semana que vem. Agradecemos a sua audiência e até a semana que vem.